Olá meus amigos, tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou o filho da Miriam, tô limpo há 105 dias Tem 105 dias que eu não uso nenhum tipo de substância que altere minha mente ou meu humor Eu entrei na parte de perda de controle Então tô falando de perda de controle do primeiro passo da doença da adicção Primeiro passo pra você começar sua recuperação Pra você começar a encontrar uma nova maneira de viver Ok, então eu tô falando dessa parte E eu vou falar da perda de controle e o que ela significa pra mim A perda de controle significa pra mim chegar ao limite Chegar a um momento em que eu não consigo mais fazer nada que eu na verdade deveria fazer Que eu começo a fazer coisas que eu não quero fazer Por exemplo, perda de controle quando eu tô usando droga De pegar um dinheiro na bolsa da minha avó De pegar um dinheiro que não me pertence Então eu perco meu controle e começo a tomar algumas atitudes Que não fazem parte do meu dia a dia Algumas atitudes que eu só abriu, eu não faria Mas que eu posso vir a fazer até eu cometendo alguma insanidade Por exemplo, por causa da minha doença da adicção Porque a doença da adicção é uma doença que me afeta fisicamente, mentalmente e espiritualmente Ela me afeta nessas três partes E se eu não tratar dessa doença, ela atinge outras áreas da minha vida Por exemplo, essa área de financeira Às vezes a falta de dinheiro me leva a encontrar uma maneira mais fácil de conseguir um dinheiro Às vezes tem muito adicto que rouba a empresa Que dá volta nos outros Que comete vários tipos de crimes E que não são pegos Mas a fatura chega uma hora E quando ela vem, ela vem cobrando sério, firme Aquelas coisas que você fez no passado Então tome cuidado com isso, meu amigo Você aí que usa essas substâncias Eu já usei, já passei por isso E muitos outros já usaram, já passaram por isso Mas tem muita gente que tá em recuperação Tem muita gente que quer melhorar sua vida E pô, melhorar a vida é a melhor coisa que eu faço hoje em dia A melhor coisa que eu tenho feito é ficar limpo Ficar limpo é a melhor opção que eu tenho no meu dia a dia Um dia limpo é um dia bem sucedido Hoje eu fui lá na Irmandade Eu ia acordar cedo, mas aí eu não conseguia acordar Botei meu relógio pra despertar Não consegui despertar E joguei o Magic de tarde Que eu gosto de jogar o Magic Eu até queria gravar uns vídeos jogando Magic E quando foi a noite eu fui na reunião Fui numa reunião lá em Nilópolis E a reunião foi boa, foi maneira Tem uns companheiros recém-chegados que tão continuando voltando Que tão frequentando as reuniões todos os dias E eu tô frequentando as reuniões todos os dias também Isso tem sido muito bom pra mim Hoje não foi um dia tão produtivo assim Mas agora eu tô gravando um vídeo aqui E eu uso esse vídeo como terapia ocupacional Como uma coisa que eu posso fazer Pra poder depois ver a minha melhora Então é isso A perda de controle significa muita coisa Por exemplo, também Eu perder meu controle dentro de casa E começar a quebrar as coisas dentro de casa Por nervosismo Por falta de adequação Algumas das vezes que eu quebrei as coisas dentro de casa Era porque eu não tinha dinheiro Outras vezes porque não entrava na minha cabeça o lance de família Porque eu achava que a minha família tava me perseguindo E queria me condenar a alguma coisa Porque eu tava fazendo muita besteira Tem outras pernas de controle também Que o pessoal perde o controle na rua Quer brigar E arruma confusão com todo mundo Mexe com a mulher dos outros E isso tudo sobre o efeito de substâncias Mas tem a perda de controle que você pode fazer sóbrio também Você pode acabar perdendo teu controle sóbrio E perder o controle de usar drogas Que é o perder o... aquelas... Geralmente a pessoa começa a usar algumas doses pequenas E vai aumentando essas doses Porque a onda não é a mesma Então a pessoa começa a perder o controle Sobre esse tipo de coisa de uso de drogas também E começa a usar direto, todo dia E começa a viver pra usar e usar pra viver Isso é muito complicado Então essa é a primeira parte de perda de controle É a partir do primeiro passo Admitimos que éramos impotentes perante a adicção Que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis Então é isso, meus amigos Hoje a gente falou desse assunto E a gente vai continuar a perda de controle Durante alguns vídeos Eu queria agradecer a você que tá aí E dizer que seja bem-vindo Você que tá chegando agora Aqui no canal Você é a pessoa mais importante aqui hoje E te dá as boas-vindas, né cara? Tamo junto, meus amigos Se inscreve no meu canal E compartilha essa mensagem com outras pessoas Não esquece de ativar o sininho Ok? Boa semana pra vocês, meus amigos Tamo junto, valeu Falou, tchau gente Tchau